e aí cambada de youtube tranquilo seus camboio é chegou novinho pitbull melhor marca agora que é profissa profissionais usam esse são os estandes para subir a moto apesar que eu uso esse aqui não uso o descanso não uso o descanso que eu já chega aqui já ponho ela aí acabou é como disse a vocês instalei isso aqui né só que eu vou ter que colocar uma chavezinha porque se vocês verem fica ligado fica aceso tá vendo tem que fazer um esquema aí aí chegou e eu comprei esse aqui que eu esqueci de tirar na outra moto tá tá então vou instalar ele né porque é necessário porque a gente usa eu uso cadê ele aqui ó garagem é uma bagunça da porra mas é assim mesmo eu uso isso aqui ó e ele é overnight ele fica ligado aí ó tempo todinho bota lá na tomada no jet ski também tem aí você vem aqui ó pluga acabou já tá entendeu aí fica aí dorme aí passa um mês dois meses três meses não tem problema ligado direto vai ficar com carga sempre aqui é o grande que eu uso também o carro e bora e instalar interessante 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 arranhou arranhado alguém alguém andou mexendo nessa moto aqui bicho eu conheço isso aqui não tava aqui arranhado e amarra isso aqui que eu acho errado de vocês esse banco tem que ser nesse para no parafuso e você ainda tem que levantar você ainda tem que levantar a porcaria do assento do negócio do assento acho que isso não é legal não para vocês ok tirar essa daqui para poder ter acesso à bateria no caso é isso aqui eu vou saber fazer o 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 Cara, é a moto, meu irmão Tô muito satisfeito com essa moto É o seguinte A respeito do escapamento Eu liguei pra Rodrigo 90 Antes de ontem Pra conversar com ele Porque eu vi o vídeo dele Ele Postou lá o cara que fez o escapamento dele E eu achei Demais o escapamento dele Achei o cara um acabamento Primeira de luxo Achei filé demais E aí eu resolvi ligar pra saber Se o cara faria Se o cara teria Pra R1 Aí o Rodrigo não sabia Não soube dizer Tentou entrar em contato com ele Ele conseguiu entrar em contato com o cara Mas infelizmente O Rodrigo falou pra mim Que o cara Não tem o gabarito Porque não tem Não apareceu Nenhuma Nenhuma R1 Ainda lá pra ele fazer Bom, eu fiquei Eu fiquei de cara, né cara Você fica impressionado, né No Brasil No Brasil ainda não ter Não ter ainda, né Não ter a R1 Pra fazer o gabarito Bicho É foda Eu fiquei impressionado Eu não sei se eu coloque Facinho aqui assim, ó Uma coisa fácil aqui Pra mim Botar e plugar e jatar O que vocês acham Colocar aqui assim Porque é só Chegar aqui, ó Fazer o plug, né Plugin que ele chama Não Fazer isso não Vou fazer aqui Debaixo da Fazer aqui, ó Muito melhor Passa pra cá Ok Que é melhor E aqui você usa Tranquilinho Sem problema Né Primeiro botar um Depois eu coloco outro Isso aqui é muito fácil De instalar, né galera Então Caramba, ali você faz Muita coisa na moto Você sabe fazer Muita coisa na moto Cara Como eu já disse Eu não sou mecânico Tá Mas a gente dá um A gente dá um tapa, né Véi A gente dá um Tapê aqui Dá um Faz um Retetel Dá pra brincar Dá pra brincar Acho que o parafuso Vai ficar curto Deu Deu beleza Dá pra gente brincar, cara Eu curto muito Eu curto muito Eu sempre curti muito Moto, carro Entendeu Sempre mexi muito Com isso Minha vida toda Mexendo com carro Moto Então Então A gente curta Eu mesmo Eu tive um golzinho No Brasil E Eu mesmo mexi A gente mesmo Mexeu e um amigo meu Chamado Marquinhos Abraço Marquinhos aí Que eu acho que o Marquinhos De vez em quando Assiste os vídeos Deve tá rindo agora A gente inventou Bicho Eu vou dizer uma Com você A gente inventou De De fazer o motor Do meu gol Eu tinha um golzinho Inventou de fazer O motor do meu gol Cara Sem Sério mesmo Sem Usar Lift Nem nada A gente não subiu o carro Não fez nada Simplesmente A gente resolveu No chão Trocar Fazer Virar brequinho Do carro Sem arrancar O motor fora Cara Do céu Bicho Vou dizer uma Com você Se arrependimento Matasse Dá Fodido Porque Deu trabalho Demais Deixa eu arrancar Esse parafuso Tudo E colocar Sem Vem Véi do céu Se o arrependimento Matasse A gente Estava Fodido Porque Deu um trabalho Meu irmão Que putz Pensa no trabalho De lascar A gente se lascou Todinho Para tirar o motor Para tirar o cárter Ficou debaixo do carro Ali horas Mas Resumindo A gente fez Eu e ele A gente fez E hoje Isso a gente Era pirralho Hoje Marquinhos É um mecânico Preparador O cara Marquinhos Sabe mexer Para caralho Queria muito Que esse porra Viesse aqui Para os Estados Unidos Para dar show Aqui Botar uma oficina Sei lá Quem sabe Mas Ali ele Ele vem Aí Aí eu compro Um carro Para me mexer Se um dia Ele vier Aí eu compro Um carro turbo Para a gente mexer Que ele é especialista Em turbo Véi O bicho sabe Mexer com turbina Então tá aí Não sabe mexer Bastante com turbina Queria muito Que ele viesse Bom Estou quase terminando Aqui de instalar O que foi? Aí fica um mangão liminha Eu não queria Falar nada Eu não fiz um golpe Tá gravando aqui Não abre a garagem não Que eu tô gravando aqui Isso aqui tá Eu tô pegando a bicicleta aqui Que eu não vou Essa volta de volta Uhum Olha aí Essa bicha aqui É um Tá Um negócio Que eu achei errado Você tem que abrir Você abre E fecha Para colocar Aqui Vamos botar o banco aqui E acabou Isso aqui Isso aqui que eu tô achando Errado Puta mena Você tem que botar Parafuso Entendeu? Você tem que botar Parafusada É foda Eu acho errado Meu irmão Mas fazer o que Né? Eu não quero Que ele use Minha chave não Tá amor Ele perdeu A número 9 Mas é Bom Tá aí Terminou Ok Beleza galera Então até o próximo vídeo Até mais Tchau Tchau